Olá, eu sou Luiz, sou missionário na Amazônia, sou chileno, e me han perguntado como eu sinto a presença de Deus. Lá no interior, na prelacia de Borba, na Amazônia, a presença de Deus é no dia a dia, em os ribeirinhos, em os barcos, olhando essa natureza linda, inexplorada muitas vezes, no contato diário com a gente, com os doentes, onde se vê a presença de Deus e a família de Deus com cada um de nós. Deus se faz presente no grito dos pobres, dos ribeirinhos, dos indígenas. Deus se faz presente no dia a dia, no viver, no rio, no correr das águas. Deus se faz presente no barco, na navegação, na conversa com a gente. Deus se faz presente no indígena e na sua rede. Esse contato diário com essas pessoas me faz sentir a Deus cada dia mais perto, descobrir a Deus no outro, em que não é igual a mim.